Sexta, o que você achou da vitória da Babi? Ah, cada um ali conquistou o que... Roubada. Você falou roubada, eu ouvi. Roubada. Por quê? Roubada ou roubada? Roubada, essa vitória dela aí. Por quê? Como é que alguém rouba a vitória? Porque é simples. Explica, comente. Não tinha como, pô. Ela tá mais estourada que a Babi, pô. Como é que a Babi foi campeã? Me responde. Eu não sei de nada, eu sou o apresentador. Você acha que foi roubada? Mas como é que eles vão roubar a ponta? Agora é a minha pergunta séria. Vamos supor, como é que eles roubam a ponta? A Record tem que pagar as contas pra alguém? É eles lá dentro, lá. Você acha? Ah, certeza. Não tinha como, não, pô. Você acha isso também? Olha, eu não tenho como achar, porque sou eu, né? Eu que tava lá dentro. Mas eu acho que eu me esforcei pra caramba, ela também. Então, se ela conseguiu, que bom pra ela, que bom pra ela. Se você vê ela na rua e você cumprimenta ela? Acho que falo oi. Foi assim, passou, não converso mais. Porque assim, todo mundo fala, nossa, você perdeu a fazenda, que pena. Não foi que pena, porque eu consegui o público, né? Ela conseguiu dinheiro. Mas às vezes o vencedor não é o quem ganha o número um. Não tô falando que você é a Babi, não, tá? Porque eu gosto da Babi. Eu, Matheus, gosto da Babi. Eu amo a Babi. Mas eu não tô falando disso. Mas eu tô falando que, em geral, a pessoa, às vezes, quando ganha, não precisa cair número um. A Deolane falava isso. Nem sempre o ganhador vai ser o vencedor. Entendeu? Não, como é que é isso? Nem sempre o ganhador vai ser o vencedor. Nem sempre o ganhador vai ser o vencedor. Dá, sempre falava isso pra mim lá dentro. Comente. Ele é o vencedor. Gabriel, cala a boca. O vencedor vai ser o vencedor.